Música Olá pra você de casa, começa mais um TV Câmara Recebe e temos aqui nos estúdios da TV Câmara o Ricardo Calisto e também a sua filha a Cíntia A gente vai falar hoje sobre beisebol, esse que é um esporte tradicional em Tupã tem uma história ligada a acerte e a gente vai falar um pouco sobre o passado, o momento atual e perspectivas para o futuro Eu queria nesse momento agradecer a presença do Ricardo, que é o professor do tibol e também do beisebol Obrigado por ter aceitado o convite, mostrar para a população que muitas vezes não conhece essa história do beisebol de Tupã Então, obrigado pelo convite, a TV Câmara, a Tavéria Prefeitura do Tupã, do prefeito Caia Oque Quero agradecer em nome da CERT, Departamento do Beisebol de Tupã Índias E a gente, com histórico de muitos anos de técnico da CERT, esse ano eu faço 25 anos como professor de beisebol Então, para mim, eu sempre falo, estou sempre aprendendo com os alunos novos, com a nova geração que está vindo, está caminhando E Tupã, no ano passado, a gente conseguiu manter o beisebol até 2015 E depois, infelizmente, acabou o beisebol de Tupã A gente parou por praticamente dois anos e meio, voltamos em três anos, em 2018, voltamos com o time novo Tupã Índias Através do Departamento da CERT A gente tem a categoria adulta aqui em Tupã já E os pessoal fizeram um convite para mim, um projeto, para a gente levantar a categoria de base Que é o tibol, a partir de quatro anos de idade E a gente aceitou o desafio e estamos caminhando hoje com cerca de 30 atletas Hoje já tem 30 atletas aí, né? 30 atletas, entre a categoria tibol e pré-infantil E pré-infantil Isso, o ano maior, qual que é a idade mesmo? Tibol de quatro a oito anos E pré-infantil de nove a dez anos O ano passado, a gente tinha só o tibol Esse ano, a gente tem o tibol e o pré-infantil Certo Ricardo, o beisebol é mais popular nos Estados Unidos e no Japão, né? Sim, sim Mas apesar disso, assim, Tupã, há muitas décadas, você falou que só você tem 25 anos, né? 25 anos Mas o esporte aqui em Tupã começou bem antes, né? Ah, bem na década dos anos 50, 40 Porque antigamente jogava no, tinha time de beisebol, colônia de sítio O time jogava antigamente Depois vinha os clubes, vem crescendo E Tupã tem uma história bonita no cenário nacional, né? Só que só eu como atleta fui três vezes campeão brasileiro Nosso time E tem o pessoal da antiga Então Tupã sempre tá uma das melhores equipes do Brasil Sempre aí lutando pra ser campeão E graças a Deus, Tupã sempre teve que é reconhecido no Brasil todo Com uma potência do beisebol brasileiro E isso é fruto, como você mencionou Da sequência desse legado, há certo Mas como você disse A colônia japonesa em Tupã Que fez nascer nesse esporte Sim, na verdade até no Brasil inteiro foi a colônia brasileira Porque antigamente veio o beisebol, a história do beisebol Vieram alguns americanos e brincavam só, né? Eram até bombeiros, né? A história antiga Aí os japoneses vieram, os migrantes vieram E difundiram o beisebol inteiro no Brasil É, como você falou Havia campeonatos com times de... De... De bairros, né? De bairros Na zona rural, né? Isso, na zona rural Era muito... Colônia bastante Aí foi difundindo até que começou a criar os clubes E começou a ter os campeonatos E foi crescendo, crescendo, crescendo Bastante o beisebol E hoje virou potência Estamos até exportando jogador para os Estados Unidos Japão Tupã também já mandou jogador para os Estados Unidos Muitos jogadores passaram na minha mão, assim, né? Treinaram comigo Japão também Então tem uma história muito... Até atletas para a seleção brasileira Tupã... É... Sim, revelou, né? Revelou bastante atletas E o legal dessa história tudo É que agora mesclu, né? Jogadores descendentes e não descendentes Que são os brasileiros Mesclou E aí é bom que ganham experiência É na onde Começa a evoluir mais Como o intercâmbio abriu muito nos Estados Unidos Então o que acontece? Hoje um atleta não precisa ser craque Para ter uma chance lá fora Ele jogando bem Ele vai ter uma chance já De tentar ser profissional ou não Uhum E como é que é, assim Ensinar a criança? Olha, vou falar Eu estou, assim Só de técnico, né? 25 anos É gratificante Porque a gente Cada turminha nova Cada ano que passa Renova a gente A gente fica mais animado De pegar a criança E ensinar os primeiros passos Como lançar uma bola Como rebater Eles adoram rebater, né? Eles adoram rebater Adoram rebater Então, assim Eu, muitos anos Eu, assim Cada ano que passa Eu vou aprendendo um pouquinho O conhecimento E vou passando a minha experiência Para eles Uhum E muito bom Porque você vê a criança evoluindo Vai perdendo medo de bola Até chegar na categoria maior De 12, 13 anos Aí já começa Já com a bola de couro Já muda a bola Aí eles começam a partir Um nível Mais de competição forte Uhum Vou perguntar agora Aqui para a Cíntia Que é a filha Do Ricardo Cíntia, como é que nasceu Aí o seu interesse Por esse esporte Influência do pai? Ah, com certeza Porque, tipo Quando eu era pequena Eu joguei um pouquinho No tibol Mas aí eu comecei A estudar de tarde E não deu Mas aí depois Quando tinha jogos Essas coisas O meu pai me chamava Para ir Aí eu comecei A ajudar ele na anotação Ele me passava A escalação do time E eu ia falando O nome dos rebatedores Ajudando as crianças Na ordem Do time E hoje você Treina com o Tupan Indians Está na categoria Qual a sua? Eu jogo no soft No soft No soft Que é Que juntou os pais E os pais das crianças E quem quiser jogar, né? O ano passado Teve competições em Tupan Esse ano Por conta da pandemia Sim Esse ano Por conta da pandemia Não pode ter competição Ano passado A gente passei no torneio aqui Tivemos Um agregado muito bom Excelente Eu lembro Acho que tinha time De Presidente Prudente Sim, Prudente Maringá Eu fui até assistir Maringá, Prudente Mirandópolis Veio, Marília Passos Nossa, foi muito bom Pra quem nunca foi Vou dar meu testemunho aqui Assim Não é aquela competição acirrada Lógico Tem lá dentro ali Do 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 campo Sim Mas a gente vê Que é uma confraternização Ali naquelas arquibancadas Assim O pessoal vai mesmo pra É um ambiente familiar Familiar, isso Dificilmente Você vê no beisebol Um pai e a mãe Falar um paladrão Não tem rixa Não tem rixa É uma torcida sadia Sem Sem Assim Porque o beisebol Sempre prega disciplina Então a gente passa disciplina Dos atletas E os pais vão acompanhando O mesmo ritmo Então os pais veem como é o beisebol É diferente É um esporte diferenciado Então aí a criança vai crescendo Que a gente ajuda também na educação Dos atletas A gente se preocupa com a formação deles também Sempre pregando a escola Primeiro lugar sempre a escola Depois o esporte que é o beisebol Aí a criança vai ter aquela formação Como pessoa Como ser humano É, talvez isso aí seja um Um exemplo Pra outros esportes no Brasil Que tem essa rivalidade Sim, sim Dá pra ser Tipo assim Inimigo dentro de campo Mas fora de campo Todo mundo é amigo Isso que é o mais gostoso e gratificante Eu sempre falo que O beisebol de tudo que fica Quando passa Que nem uma geração de pais Novo estão vindo Estou trabalhando agora O que mais fica O mais gratificante É a amizade Que vai ficar pro resto da vida É o que a gente vai levar E vai guardar No coração Amizade que pede a vida E isso Mesmo quando o atleta para Vamos dizer assim De competir Mas se ele encontrar Não estando em Tupan Ou fora de Tupan Encontrar pessoas que gostam Ali nasce uma nova amizade Nasce uma nova amizade Eu estuvei 25 anos Só de técnico Mas junto com Atleta que eu fui também Em sessão brasileira Disputei mundial no Japão Já fui nos Estados Unidos Eu já vi bastante De Tego, Guatemala Venezuela Esses países que eu fui Panamá Tudo Então de tudo isso aí Hoje eu com o domingo De 10 anos atrás Que a amizade ficou até hoje Isso é gratificante Ricardo, deixa eu perguntar Você vê muita diferença Entre o beisebol Praticado no Japão E nos americanos Assim, tecnicamente Então, eu vejo assim O Japão é mais disciplinado Só que os Estados Unidos Como acho que investiu mais Tem mais força Potência Né? O financeiro também Eles investiram mais Estudaram mais o beisebol Então hoje eu vejo assim Número um mundial Estados Unidos mesmo E o Japão número dois Só que o Japão tem uma coisa Bem especial Que é a disciplina Lá os jogadores Nenhum dá nenhum tipo de trabalho Não dá Se vai viajar Tudo Já o americano Já é mais descontraído Porque jogando a liga Lá americana A major liga tem Tem latino Tem mexicano Venezuelano Então são culturas diferentes Por isso que eu acho Que o beisebol deles Cresceu mais Evoluiu mais Agora o Japão Tem alguns também Que jogam lá Só que são poucos Eles tem aquela doutrina Que é a disciplina Que trouxe pro Brasil Né? E aí o Brasil começou Aí o Brasil misturou Dos anos De 20 anos Mais ou menos 20 anos O Brasil começou a importar Até cubano Sim Aí o beisebol nosso Começou Cubano Até que venezuelano Começou a ficar diferente Começou a abrir mais Aí com isso O Brasil começou a exportar O jogador Tanto pros Estados Unidos Como pro Japão Começou a entender mais O beisebol Tipo assim Fundamentos de treinamento Começou a absorver mais Os dois lados Aí Começou a crescer Hoje o Brasil pode dizer Que o Brasil Tá assim Na América Tá entre as potências Aqui na América É o Brasil Tem grandes jogadores Dá pra jogar De igual pra igual A qualquer seleção Por conta da pandemia Existe alguma previsão Pra esse ano De algum torneio Principalmente agora Pro segundo semestre Certo Então É até boa pergunta Né? Então Porque agora Tá todo mundo Não podemos ver No campo A gente Tô fazendo atividades Eu tô dando Como professor Atividades online Sim Ao vivo Também gravado Os meninos fazerem Eu sei que tem As escolas também Então todo mundo A gente tá se adaptando A nova Realidade do país Né? Tô dando treinamento Não é igual ao campo Sim Mas é uma forma Da criança e o pai Em casa interagir E fazer as atividades Pra poder Quando a gente voltar No campo Se Deus quiser Nesse ano A gente voltar Lá pra ser Setembro, outubro A criança não perder Porque o que é importante Do tebol? Não perder o gosto Do beisebol Então Na categoria de tebol De 4, 8 anos Não tem campeonato oficial Sim Pra criança pegar o gosto Vamos supor Vai no torneio Todos ganham medalha Todos ganham troféu Tanto de primeira Não tem colocação De campeão Não tem Então o que acontece Isso vai motivar A criança Com essa pandemia Agora A gente tá passando Aulas online Trabalho de vírus Ao vivo também E adaptados também Quem não tem taco Usa um cabo de madeira Uma bola de borracha Pra criança Fazer atividade em casa Junto com os pais Os pais interagindo E vamos esperar Se volta Atividade Pra Pra gente continuar O trabalho no campo E em questão de torneios Provavelmente tá tudo cancelado É, né? Eu acho que mais Pro ano que vem Ou se liberar Até final do ano Pode até ser que esteja Um torneio Pela confederação Até final do ano E você falou A região aqui, né? Marília tem? Tem Fortíssimo Marília Uniquei Estrutura forte Nossos vizinhos aqui Bastos Prudente também Bastos Você falou a região Bastos Bastos eu trabalhei lá Dois anos também É um celeiro de craques Revela muitos jogadores Só que tá tudo igual Tá tudo parado Tudo parado Tudo parado Eles estão fazendo aula online Também Pra motivar as crianças A não perder Aquele gosto do beisebol Só pra gente entender No beisebol É o rebatedor Deu arremessador Seriam esses Isso Joga um nove Geralmente Os arremessadores Que tá com a luva na mão É time adversário Estão defendendo Pra não tomar ponto E quem tá rebatendo Tá rebatendo Pra marcar a pontuação Quanto mais longe Rebater Corre as bases Tem que correr as quatro Bases Dar a volta completa Pra marcação do ponto E a defesa Tem que pegar a bola Dentro da eliminar Ou queimar Ou pisar na base Pra poder Quando eliminar três Aí troca Quem tá atacando Vai defender Quem tá defendendo Vai atacar Então geralmente O jogo numa criança Assim Em média Pré infantil Que é nove Dez anos Tebola é uma hora de jogo Mas pré infantil Uma hora e meia Nossa Oficial uma hora e meia Você tem um preparo E profissional Chega a dar três horas de jogo Nossa Porque é mais tempo É nove entradas Então dá três horas É mais cumprido O profissional assassino Então você tem que estar bem Se não aguenta Quem foi o atleta Que você assim Se espelhou Que você acha que Foi o Pelé Ou é o Pelé do beisebol Você fala assim Ou no Brasil Ou fora Eu quando eu Assim Quando eu era moleque Jogava Tinha um jogador Do atleta Que se chama Bear Bonds Batedor Canteiro Violento Violento Batia demais Então a gente espelhava Assim Sempre olhava Nossa Quando eu fui no mundial No Japão Eu falei Ah não Vou Porque chega lá Sem frente Chinês China Canadá Então você vai ganhando Muito conhecimento E depois Quando eu fui atleta Quando eu fui Atleta Eu fui Outra geração Vem atrás de mim Eles se espelhavam em mim Tive até um grande jogador Chama Cleber Ojima Ele jogou no No mundial Muito bom Jogou lá Aí tem uma história Assim Eu fiz aniversário Ele mandou Parabéns Calista Falei Obrigado 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 a você Eu na hora Não entendi Por que Rapaz Eu vi você jogar Com 12 anos Eu estava lá em São Paulo Tinha 10 Ele contando Eu vi você jogando Aquela final Por Tupan Foi que o brasileiro Bateu o Muran Rapaz Você influenciou Um monte A geração Minha Ele ficou muito feliz A geração minha Se espelhou em você Como jogador E eles foram Os grandes jogadores Do beisebol do Brasil Grandes jogadores Jogou até No nível profissional Eu fiquei feliz Nossa Se eu me servir de espelho Para vocês Então eu estou realizado Grandes jogadores Então Acho que é assim A cultura A gente vai se inspirando Nos grandes jogadores Juro que vem vindo Atrás de você Esperem você também Isso que é gratificante Que legal Gente O primeiro bloco A gente já encerrou o tempo Eu queria agradecer A presença do Ricardo Da Cíntia também Ricardo Calisto E dizer Parabéns pela sua história E você aí Continua aí Firme no 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 Parabéns Também E legal Vamos torcer Para passar logo Esse período Que a gente vive Infelizmente Para que Torneios possam Voltar a acontecer Em Tupã E quem nunca Foi lá Assistir Fique atento Quando voltar Vale a pena Como ele falou O ambiente é familiar Não existe aquele lance De rivalidade Entorcida O pessoal vai ali Para ter um momento De De descontração De lazer mesmo Admirando, claro Para quem gosta do esporte Um bom jogo Mas ao mesmo tempo Regado a comida É muito bom Comida não falta Comida não falta Sempre está alinhado A competição, comida Faz parte E é muito legal Então mais uma vez, Ricardo, muito obrigado Muito obrigado você, Cintia Sucesso para vocês E como eu disse, espero em breve Que vocês retornem para estar anunciando Um próximo torneio aqui em Tupã No segundo bloco agora a gente vai conversar Com a Aline Que é mãe de um aluno Do T-Ball E também com o Raul Martinez Também que é coordenador Do pré-infantil Não sai daí, a gente volta com esse TV Câmara recebe especial sobre O beisebol da Sede O que é 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 Obrigado.